Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal na Mirra do Futebol. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Cruzeiro revive drama, VZ4 assombrar e tem realidade inimaginável na Série B. A situação na tabela é tão inacreditável que até faz confusão de Luxemburgo em coletiva citando a permanência na primeira divisão. O torcedor tem que entender que nós temos que manter o time na primeira divisão, é uma obrigação nossa, e trabalharmos... Não entendi. Manter o time na primeira divisão, obrigado. Manter o time na segunda divisão e aí pensar para o ano que vem, né? Aí nós temos que pensar para o ano que vem. Como perfeitamente aceitável. A campanha do Cruzeiro segue assustadora na Série B. O empate por 1x1 nesta segunda-feira com o Vila Nova, no Independência, e fez o time mineiro chegar a 4 jogos sem vencer e volta a olhar para a parte de baixo da tabela. O Cruzeiro está em 14º com 40 pontos somados. O discurso é de confiança contra o rebaixamento, mas o torcedor revive o drama dos últimos dois anos. Luxemburgo, Arthur Voraes, você diria depois de mais uma atuação melancólica, ruim do time diante da sua torcida, que até apoiou durante praticamente quase que todo o jogo, se revoltando no final. Esse time está sentindo já o peso, a responsabilidade, a pressão nesta reta final que realmente assusta o torcedor Celeste? Arthur, com todo o respeito que eu tenho a você, o conhecimento que nós temos de bastante tempo, o termo que você usou melancólico não encaixa nesse jogo. Poderia você falar isso no jogo contra o Remo. A atuação pífia que nós tivemos contra o Remo. Hoje nós jogamos contra um adversário que vem há bastante tempo sem perder, um time perigoso, um time que tem uma bola aérea muito forte. Pelo segundo ano consecutivo, o tetracampeão brasileiro vê a zona do rebaixamento para a Série C a assombrar. A realidade é tão inacreditável que confunde até mesmo o treinador. O técnico Wanderlei Luxemburgo se confundiu por várias vezes na entrevista na coletiva chamar a segunda divisão de primeira divisão. De coerência, já que você é uma pessoa bastante coerente, nós não ganhamos os jogos decisivos que levaria a gente para brigar pelo acesso. Ponto. Então, nós estamos brigando para manter o time na primeira divisão. O torcedor tem que entender na segunda divisão. Desculpe, mais uma vez. Se alguém contasse para o torcedor Celeste que viveria uma realidade tão dura, o interlocutor seria um lonático. O clube levantou dois troféus campeão brasileiro na última década, além das milionárias Copa do Brasil 2017 e 2018. Esse é o último ano feliz do torcedor do Cruzeiro em 2019. O rebaixamento inédito para a Série B, onde não mais saiu e irá permanecer ainda em 2022. A sequência do Cruzeiro para terminar a Série B preocupante, sobretudo pelo futebol que vem apresentando dentro de campo. Nesta segunda-feira, o álibi para o futebol ruim. O orto foi um campo pesado por causa da chuva. Um temporal fez com que o jogo ficasse parado por meia hora. Ainda tivemos apagão antes da bola rolar em BH. Mas o Cruzeiro não joga bem desde que saiu para a Série B. O clube apresentou a forma isolada. Um bom futebol em algumas partidas, como o caso da vitória em cima do Curitiba, 3x0 no Couto Pereira. Em campeonato de pontos corridos, futebol isolado não há resultado. É necessário regularidade, consistência, equilíbrio, qualidade que o Cruzeiro não teve. O time mineiro está a 5 pontos da zona do rebaixamento. E a reta final pode ser ainda mais aterrorizante para o torcedor. A sequência do Cruzeiro tem confrontos diretos contra adversários que estão na parte de baixo da tabela. Como Londrina, Brusque, Vitória, Sampaio Correia, Náutico. Esta é a realidade até o fim da segunda divisão. Se o Luxemburgo confundiu por algumas vezes a primeira divisão com a segunda, durante a coletiva é necessário fazer o Cruzeiro apresentar um futebol muito melhor nesta reta final para escapar do rebaixamento e excluir a terceira divisão de vez do vocabulário do torcedor. Para brigar pelo acesso. Ponto! Então nós estamos brigando para manter o time na primeira divisão. Que fase, Cruzeiro! Mas creio que em 2022 o Cruzeiro vai voltar para onde ele saiu. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.